Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje meditaremos o texto de Samuel, capítulo 3, versículo 3, que diz Fala, Senhor, que o teu servo escuta. É um texto muito forte, toda esta passagem de Samuel, onde Samuel era um garoto que estava morando no templo, junto com o seu mestre, o sacerdote, e ali Samuel à noite escuta a voz do Senhor, que o chama Samuel, Samuel. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, mas Samuel, mesmo sem conhecer essa voz, ele se coloca de prontidão. Ensinado pelo sacerdote, que diz, quando o Senhor te chamar, diga, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E o Senhor transforma Samuel, que se coloca a escuta desta voz, em um grande profeta. Nós, irmãos, somos chamados a escutar a voz do Senhor. Deus, Ele deseja a todo momento falar em nosso coração. Mas, para escutar a voz do Senhor, nós temos que também, como este garoto Samuel, nos levantar no silêncio da noite, na madrugada, escutar, colocar o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor deseja. Esse levantar de madrugada, não significa que nós temos que, literalmente, acordar de noite, para escutar a Deus. Mas, nos colocar naquela posição de prontidão. De ter o ouvido do nosso coração aberto, para escutar Deus falar em cada situação da nossa vida. E perguntar o que Deus tem e quer para me dizer. Escutar a voz de Deus. E sempre nos perguntar, em cada momento, em cada situação, fala, Senhor, o que o Senhor deseja me dizer? Eu quero te escutar. Sobre cada situação, cada coisa que acontece em nossa vida, o Senhor, Ele tem algo para nos dizer, algo para nos ensinar, algo para nos comunicar. É necessário estarmos com o ouvido do coração aberto, para ler nas situações da nossa vida, o que o Senhor deseja nos dizer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. e por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz. Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém. Amém. Amém.